Opa, eu voltei aqui. Opa, eu faço essa apresentação de Marcelo, então, já que você entrou em contato com ele e conhece ele mais, o trabalho que ele faz, ok? Vocês estão me escutando bem? Sim, eu estou. Então tá bom. Primeiro, Marcelo, bem-vindo à programação de Terce Insana do LEG, coordenada pelo Valmes. Prazer ter você conosco, antes de mais nada. Eu conheço o Marcelo já há alguns anos. O Marcelo hoje está na Engenharia de Produção da UFMG, já foi professor do Departamento de Estatística da UFMG. Nós fomos parceiros em alguns projetos, algumas coisas que já fizemos aqui atrás e somos parceiros novamente num novo projeto agora recentemente. Então, o Maíra Belo Horizonte, eu mencionei a programação do Terce Insana e o Marcelo concordou de fazer a apresentação. Então, ele sempre trabalha com coisas aí na interface da estatística com outras áreas. E é sempre bastante interessante. Eu acho que tem mais drogas, Marcelo. Mas só mais uma vez reforçando, então, por causa de você conosco, passar a sua apresentação aí. Ô Paulo, obrigado pelo convite. Vocês vão perceber que a apresentação com ela... Hã? Pode falar. Marcelo? Marcelo, pode falar. Não, é porque eu estou escutando a sua voz. Fecha os microfones aí, quem não tiver... Deixa só o Marcelo com o microfone, para evitar os ruídos e as microfonias, enfim. Ok? Marcelo, fecha o microfone e só abre na hora de falar. Só o Marcelo que fica com o microfone aberto o tempo inteiro. Ah, é porque eu escutei minha voz e... Marcelo, você está no notebook ou você está num computador conectado a cabo? Eu estou no notebook conectado a cabo. Notebook com Wi-Fi a cabo? Com internet a cabo? Perdão. Ok, beleza. Quando é a Wi-Fi, continua caindo. Peraí, deu um silêncio aqui. Parece que eu escutei até a minha própria gravação. É assim, todo mundo fecha o microfone, exceto você, para evitar que o som entre num loop aí. Então, pode ser que alguém estava com o microfone aberto, e aí a voz repetiu. Mas eu acho que agora está tudo certo, Marcelo. Você pode começar. Agora acho que deu silêncio. Estava escutando a minha voz aqui. Então, vou dar início à apresentação. Está ok. E aí o tema da apresentação, ele foi proposital justamente para pegar alguns comentários do Paulo e da equipe dele. E no caso, eu vou pular um pouco o título. E a motivação é o seguinte. Imagina que você tem uma indústria e que você vai colocar essa sua indústria em um certo local. E o problema é saber o quanto que aquele local, dado as condições ambientais dele, afeta o seu desempenho. E aí eu estou ilustrando usando duas localizações. Então, imagina que eu tenho uma primeira localização aí e essa localização é o deserto. E aí você foi convidado a instalar uma indústria aí nesse deserto e é uma área muito árida. E aí você vai ter um custo justamente para enfrentar um pouco essa área. E a questão é o seguinte. O pessoal está até disposto a te dar um incentivo aí. Então, por exemplo, ele vai te dar uma redução de taxa de imposto. E aí você tem uma segunda localização aí que é uma área completamente inundada. Então, tem uma área aí que ela é também não muito interessante para colocar a sua indústria. E se por acaso você colocar a sua indústria ali, você vai receber um barco. Então, a questão é o seguinte. Olha, são duas áreas terríveis, não são favoráveis a você. E aí tem um problema que é o seguinte. O quanto a região afeta a sua produção? O seu desempenho? E, na verdade, esse é um problema que é enfrentado hoje pelas empresas de distribuição de energia elétrica. No caso delas, elas não tiveram a opção de escolher onde elas iriam atuar. Então, o nosso regulador, ele tem que levar isso em consideração na hora de estar calculando o que a gente chama de eficiência operacional. Hoje, o regulador utiliza um modelo que não é um modelo estatístico. Eles falam que é um modelo determinístico. Que é o que eles chamam de modelo de envelopamento de dados. E esse modelo calcula o que a gente chama de score de eficiência. E esse score tem um impacto direto no custo operacional da empresa que eu vou falar daqui a pouquinho. E o que acontece no momento é que o seguinte. O regulador, ou seja, a NEL, ele não leva em consideração nenhuma influência ambiental. Inclusive, ele publicou uma nota técnica recentemente, quer dizer, no ano passado, em que ele realmente, na nota técnica, ele declara que não existe correlação significativa entre a eficiência das empresas e o score de eficiência que foi calculado. É só uma pergunta. É porque eu estou escutando a minha própria voz voltando com o delay de um minuto. Marcelo, deve estar acontecendo o seguinte. O Paulo... Estou supondo aqui, não sei se foi o que aconteceu. Eu criei o Hangouts pela Google Plus e o Paulo fez uma outra chamada aí que eu escutei tocar e acho que você pode estar em dois Hangouts simultâneos, alguma coisa do tipo. Verifica se não é isso. Então, se o problema está aqui. E esse que tem o lag é o que estamos transmitindo a coisa aqui. Se você estiver em outro, eu aconselho você sair. Esse que está com o lag aí é o que nós estamos transmitindo. Ok. Eu acho que tinha dois abertos aqui. Então, eu já fechei um deles. Acho que agora está tranquilo. Resolveu. Deixa eu voltar ali para a apresentação. Fica bem melhor não escutando esse um minuto de delay. Então, vamos lá. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. é como que é calculada a nossa conta de energia. Então, para aqueles que não conhecem, eu também não conheci isso há pouco tempo atrás. Então, o que você paga hoje na tarifa de energia tem duas parcelas. Tem uma parcela A e uma parcela B. A parcela A, você não tem como negociar ela. Assim, não tem como regular, fazer uma regulamentação dela. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais é a CEMIC. Então, o tanto que ela paga pela energia, o tanto que ela paga para transmitir essa energia e os encargos setoriais é repassado diretamente para o consumidor final. Isso é a parcela A. A parcela B, ela tem o que a gente chama de custos gerenciáveis. Ou seja, o que é o custo operacional? É o tanto que a empresa gasta para manter o quadro operacional, os funcionários. Ou seja, são custos operacionais, terceirização. E, além disso, na parcela B tem cota de depreciação e remuneração do investimento. O custo operacional é regulatório. Significa o seguinte, a ANEL, ela pode manipular o custo operacional das empresas de tal forma que elas sejam eficientes. E é isso que é o gargalo hoje com as empresas de distribuição de energia. Então, o que é esse modelo, Deia? Eu não vou entrar nas equações. Então, assim, eu vou mostrar aqui, vai aparecer mais para frente, eu vou só ilustrar como que ele funciona. E tem uma ilustração muito interessante aqui. Quando você começa a lidar com essa questão do Deia, há um pouco a inversão dos eixos. Então, normalmente, você pensa no eixo Y como sendo resposta e o eixo X como sendo variável preditora. Aqui inverte. A variável resposta está aqui no eixo X e a variável preditora está aqui como no eixo Y. Então, imagina que esse pontinho aqui, se não me engano, é Semig, aqui tem Eletropaulo. Eu até estou curioso para depois saber qual que é a empresa distribuidora do Paraná. Mas imagina aqui, isso aqui é custo operacional. Está ok? No eixo X. Então, você tem empresa aí que gasta, por exemplo, um milhão de reais por ano em custo operacional dela. A questão é o seguinte, imagina que você tem número de consumidores e a pergunta é quem é eficiente e quem não é eficiente. Vamos pegar dois casos em particulares. Essa empresa que está aqui e essa empresa que está aqui. Então, as duas têm o mesmo custo. Elas custam a mesma coisa, ou seja, o mesmo valor por ano. Só que uma empresa, essa daqui, ela consegue atender mais consumidores que a empresa que está logo abaixo dela. Então, o que a gente fala é que essa empresa em cima, ela tem uma eficiência maior do que a empresa que está abaixo. Então, o que que o modelo, esse modelo de envelopamento de dados faz é o seguinte, ele cria essa fronteira que, na verdade, é uma fronteira que vai envelopar os dados passando obrigatoriamente por algumas empresas e aquelas empresas que são atravessadas por essa fronteira, elas são as eficientes. E as empresas que estão abaixo dessa fronteira, elas são ineficientes. E aí você calcula o que a gente chama de score de eficiência, que seria um valor entre 0 e 100%. 100% significa que você está na fronteira, abaixo de 100% significa que você está a uma certa distância da fronteira. Então, o nosso desafio, a nossa base de dados é o seguinte, a gente tem hoje no Brasil 61 empresas de distribuição de energia. O que está sendo utilizado, que foi utilizado pela ANEL, no ano passado, que foi a regulação, são os valores médios de 2011 e 2013. E a gente fala que a variável de entrada é o custo operacional. E aí você tem as variáveis de saída. Como é que a gente interpreta isso? A empresa recebeu dinheiro e ela teve que, utilizando esses recursos, colocar a rede aérea, atender número de consumidores, evitar roubo de energia. Então, isso que a gente fala que é os produtos que ela teve que ofertar. Então, você tem o input, que é o dinheiro que foi colocado e os outputs, que são os serviços que foram prestados. Então, baseado nisso, calcula-se as eficiências. E aí, além dessa base de dados, existem também essas variáveis não discricionárias, que basicamente são as variáveis ambientais. o modelo está usando duas delas. E isso daí, a gente, na verdade, está questionando, porque não poderia colocar essas variáveis nessa etapa do modelo. Eu não vou entrar aqui em detalhes do modelo da ANEL e eu queria mostrar os resultados finais. Então, isso é o que foi feito ano passado. Então, o que você tem aqui é um gráfico de radar, que eu gostei muito desse gráfico, achei ele muito interessante. As empresas foram ordenadas em ordem crescente da eficiência. Então, por exemplo, você tem uma empresa aqui que é a Boa Vista e a AME, que é a do Amazonas, que elas têm eficiências baixíssimas. Então, assim, o mínimo aqui que é da Boa Vista, se não me engano, em Roraima, está com uma eficiência de 22,46%. A interpretação desse valor é o seguinte, a Boa Vista só precisa de 22% do custo operacional dela para atender o mesmo número de consumidores que ela tem. Ou seja, o regulador vai falar o seguinte, eu vou cortar o seu custo operacional em quase 80%. E isso é quase desesperador, assim, é desesperador para algumas empresas. E aí, você tem essas empresas aqui que tem 100% de eficiência. Agora, o interessante é a gente observar isso, eu vou pular essa figura um instantinho, no mapa. Então, assim, quando você coloca no mapa, e isso aqui não é o mapa de estado, não, isso é o mapa de distribuidora. Existem distribuidoras aqui que praticamente atendem todo um estado. É praticamente o caso da CEMIG e isso aqui é a AME aqui na Amazonas. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, olha, as eficiências elas estão aglomeradas em partes específicas do mapa. Você tem a região norte aqui com uma eficiência baixíssima, você tem o estado de São Paulo aqui com as empresas de maiores eficiências, com as maiores eficiências, você tem também no nordeste aqui empresas eficientes e você tem algumas empresas aqui que estão meio discrepantes. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui no sul, aqui que o score dela também está muito baixo. E a ideia é o seguinte, olha, você tem uma diversidade enorme no Brasil e basicamente você tem contextos ambientais completamente diferentes que estão afetando essas empresas e essas componentes ambientais elas não estão sendo levadas em consideração. Até mesmo para exemplificar, então, por exemplo, a heterogeneidade do Brasil em termos de algumas variáveis ambientais, por exemplo, temperaturas e precipitação é gigantesca. Então, você pega assim, instalar um poste no norte do país é muito diferente de instalar um poste no nordeste ou no sul. se bem que agora com tanta chuva no sul é bem capaz de ser mais ou menos o mesmo custo. Mas a questão é a seguinte, olha, no nordeste além de ter problemas de chuva você tem problemas seríssimos ali com a floresta amazônica. No nordeste você tem secas ali que predominam por anos e recentemente você tem problemas ali no estado de São Paulo e até mesmo no sul onde a precipitação está acima da média. Então, o problema é o seguinte, olha, essas empresas estão em localizações que estão tendo um ambiente desfavorável e isso não está sendo levado em consideração na hora de calcular o custo operacional efetivo dessas empresas. Então, assim, não somente a questão de chuva ou de floresta mas você tem altitude e clima que são componentes que deveriam ser ao menos exploradas. E aí tem uma questão interessante eu já comentei isso antes que é essa comparação os estados do Brasil e as distribuidoras e o objetivo do nosso trabalho era não somente demonstrar que as componentes ambientais são importantes e que vão impactar essa questão da localização dessas empresas no território nacional. Deixa eu só voltar aqui num gráfico que eu também acho muito interessante que é essa questão desse gráfico de elipse. acho muito interessante falar que o seguinte todas as análises aqui foram feitas no R então não somente a questão dos mapas mas essas representações gráficas aqui são interessantíssimos então nós descobrimos aqui esse gráfico de correlação na forma de elipse e essa coluna aqui são os scores de eficiência da ANEL e aí a correlação aqui mede com as variáveis ambientais hoje na base de dados tem 14 variáveis ambientais então tem índice de precipitação perdas não técnicas que é basicamente roubo de energia índice de vegetação alta tem duração das interrupções de energia que pra mim não é variável ambiental densidade de rede vegetação e muitas dessas variáveis estão associadas a esses scores então por exemplo o FEC é uma variável interessante que está tendo uma associação grande com com esses scores precipitação e todas elas são assim algumas delas como FEC e outras variáveis ambientais são estatisticamente significativas se a gente fazer um teste simples de correlação você encontra correlação entre essas duas variáveis então algo que nós e que a gente está trabalhando é utilizar essas informações para calcular essas correções que a gente tem que fazer e até mesmo porque é o seguinte a gente tem uma componente muito crítica que é o seguinte não adianta você chegar para o regulador e falar o seguinte olha estou usando um modelo autoregressivo espacial porque ele não vai entender esse modelo então você precisa chegar para o regulador ou mandar um relatório técnico onde a coisa seja muito simples para mostrar essas associações então a gente usou por exemplo para mostrar essa questão da correlação espacial o índice de Moran eu acredito que pelo menos o Paulo o pessoal do LEG já está um pouco familiarizado com o índice de Moran então basicamente essa estatística ela vai medir se os valores desses scores se eles estão agregados ou não então é uma medida que exibe permite identificar essa questão da correlação espacial vou ocular um pouco aqui e aqui é a questão do resultado desses scores de eficiência e do índice de Moran então o índice de Moran foi calculado de 0,21 p-valor de 0,004 então a evidência que a gente tem desses dados é o seguinte olha as eficiências são geograficamente localizadas o que a gente já estava suspeitando a região norte a região o estado de São Paulo região nordeste o sul e o restante do território nacional nós fizemos o índice de Moran para todas as variáveis ambientais o que seria algo completamente natural de realmente observar que as variáveis ambientais são espacialmente estruturadas igual o índice de precipitação a densidade de raio a vegetação então o desafio agora é o seguinte tudo bem o score agora a eficiência é alterada por variáveis ambientais existem informações mínimas para tentar fazer essa correção de informação ambiental a questão é como usá-las dentre as variáveis que a gente começou a estudar a gente encontrou uma variável que estava muito associada com essa questão geográfica dos scores de eficiência que era o FEC o FEC é uma variável que é a frequência da energia interrompida então basicamente toda vez que o consumidor fica sem energia como ontem ficamos aqui em Belo Horizonte então esse índice aqui procura mensurar então essa frequência com que os consumidores ficam sem energia então só para pelo menos visualizar que nós não estamos na pior região então a região que tem maior FEC é realmente a região norte e a ideia é o seguinte na minha interpretação essa variável não é ambiental porque a questão da frequência a questão da falta de energia tudo bem pode estar associada ao ambiente a precipitação mas ela também está associada à falta de investimento da empresa ou seja tem uma culpa da empresa também então hoje a nossa problemática é tentar utilizar essa variável ou extrair dessa variável daquilo que é ambiental daquilo que não é ambiental só fazendo uma comparação aqui com os scores de eficiência dá para perceber principalmente que essa variável aqui consegue distinguir muito bem o norte não consegue distinguir muito bem o restante do país além disso justamente para exemplificar essa questão da componente espacial a gente resolveu usar o skater para poder fazer a regionalização do mapa então o skater ele gera uma árvore geradora mínima e você consegue picar essa árvore geradora para ter então clusters geográficos a gente utilizou K igual a 3 a gente dividiu essa árvore para ter 3 grupos e a gente utilizou os scores de eficiência então o que aconteceu foi o seguinte olha onde você tem grupos se você for dividir o Brasil em 3 grupos como ficaria o Brasil região norte que é a menor eficiência região São Paulo estado de São Paulo que na verdade são as maiores eficiências e o restante do Brasil e aqui é só uma comparação do boxplot referente às eficiências e a gente fez o teste de Kruska-Wallis porque a gente tem aquela questão de que eficiência não é uma variável contínua não tem uma distribuição normal então a gente está fazendo alguns testes paramétricos e uma coisa interessante eu já mencionei isso antes é o seguinte esse resultado a gente vai apresentar para a NEL então eu não posso simplesmente falar assim ah NEL eu ajustei um ICAR eu ajustei um CAR eu tenho que mostrar alguma coisa nesse contexto assim é um boxplot um mapa uma inferência para ser assim o mais básico possível e uma questão interessante é que a gente explorou bastante as diferentes variáveis ambientais também usando o skater então a gente percebeu que tem variável ambiental aqui que não consegue refletir a forma com que os scores estão localizados e tem variáveis que conseguem então por exemplo proporção de estradas pavimentadas você tem um grupo basicamente um grupo aqui que é São Paulo índice de precipitação então você tem aqui região nordeste uma coisa interessante é que no nordeste o índice de precipitação de raio é baixíssimo basicamente não chove mas é uma variável que consegue distinguir bem o nordeste e as variáveis ambientais que a gente ambientais que a gente conseguiu identificar muito bem que é o seguinte olha índice de precipitação consegue distinguir o nordeste a violência a única coisa índice de violência consegue discriminar o estado de São Paulo e a vegetação alta o estado do norte então basicamente olha o norte tem uma influência da vegetação alta o nordeste o índice de precipitação é extremamente baixo e índice de violência basicamente São Paulo tem os melhores índices de violência menores né menores melhores no seguinte sentido os menores então que a gente está não temos uma conclusão exata desse problema mas a gente está entendendo que o seguinte diferentes variáveis impactam diferentes porções diferentes distribuidoras justamente devido à localização eu tenho um aluno de mestrado que ele pegou um trabalho onde é feito uma forma paramétrica para ajustar o que a gente chama de segundo estágio que seria justamente levar em consideração essas variáveis ambientais e eu não vou entrar muito em critérios ou na metodologia mas basicamente a gente tem uma luz no fim do túnel e também tem um trabalho até da professora Alexandra do Rio que propõe uma forma de utilizar o modelo CAR utilizando informação espacial então a gente estendeu esse modelo e a gente está usando dentro desse contexto econométrico de ajuste de segundo estágio que é conhecido essa questão das variáveis ambientais no DEIA e nós conseguimos um modelo mas eu particularmente não colocaria a mão no fogo então eu falo assim estamos no caminho não chegamos à conclusão exata e acho que o problema principal é o seguinte olha a meu ver não é uma variável ambiental que resume todo o Brasil a gente tem variáveis ambientais que refletem porções diferentes das distribuidoras e a gente está usando essa estrutura espacial para tentar compensar isso então eu não vou entrar aqui no mérito das equações deu bastante trabalho e é uma coisa que a gente ainda está procurando ter um sentido prático para isso bem prático para isso então a questão da inferência a gente está fazendo inferência em relação a cada variável ambiental eu queria mostrar esses mapas então o que está acontecendo aqui se você levar em consideração efeito ambiental qual deveria ser a correção que você deveria fazer para essas eficiências dessas empresas então uma coisa interessantíssima é você pegar por exemplo a AME que estava com score de 42% aquela Boa Vista está localizada aqui em Roraima só que a gente tinha a variável ambiental dela era ausente então a gente conseguiu estimar mas se você pegar essa região aqui que estava toda com scores muito baixos se você fizer essa correção pelas variáveis ambientais esses scores vão subir e eles de 30% 40% eles vão para 60% e essa correção ela vai ser feita basicamente em todo o mapa alguns estados vão ter correções maiores outros estados terão correções menores então só fazendo uma comparação que fala assim olha o que foi calculado originalmente penalizava demais algumas distribuidoras assim você falar que você vai ter um corte de quase 80% do custo é praticamente dizer para uma distribuidora de energia que ela vai e a falência e a questão é o seguinte olha o ambiente tem impacto sim e não está sendo levado em consideração essa componente ainda não entendemos completamente como deveria ser feito acho que vai ter uma ou seja existe essa necessidade de ter uma discussão muito grande com o pessoal que entende principalmente com as distribuidoras para entender esses ambientes no qual elas estão inseridas e aqui é uma comparação entre o que que é o score o score corrigido e quais são essas mudanças então por exemplo em verde você vai ter empresas que vão ter que aumento de eficiência devido ao ambiente e em vermelho você tem empresas que vão ter eficiência reduzida por causa do ambiente então você tem que levar em consideração as duas etapas então por exemplo tudo bem se eu sou uma empresa que estou numa área terrível mas se eu estou numa área muito boa quer dizer que também aquela área aquele ambiente pode favorecer a minha eficiência então seria justo dizer que parte da sua eficiência ela é decorrente da área agradável no qual você está inserido e aqui são os scores finais então você tem aqui o que foi originalmente publicado pelo regulador em verde e a correção ambiental que deveria ser pelo menos que a gente está propondo inicialmente para que esses scores sejam ajustados em função do ambiente no qual essas empresas estão inseridas tem várias discussões aqui então até finalizando que é o seguinte olha a gente está estamos iniciando esse entendimento do impacto do ambiente em cima de eficiência das empresas não temos uma resposta a gente tem alguns indicativos estamos explorando algumas estatísticas básicas então o índice de Moran o Skater para ter um entendimento dessas componentes a gente até ajustou o modelo sofisticado que seria esse modelo do ICAR para tentar colocar uma componente espacial no modelo que já existe mas até o momento assim eu particularmente não colocaria a mão no fogo por essa correção mas eu acredito que a gente está na direção certa eu tenho basicamente dois alunos trabalhando nesse tema então a gente tem eu tive uma aluna de mestrado que defendeu recentemente que a gente estava tentando entender a matemática desses modelos que o regulador está usando que é esse modelo existem dois modelos um paramétrico e um outro não paramétrico e um outro aluno de mestrado que a gente estava tentando entender a estatística desses modelos de correção acho que é basicamente isso eu acho que eu fiquei falando eu espero que vocês ainda estejam online eu escutei tudo aqui depois que eu desliguei e liguei tudo de novo aqui eu escutei bem parou de dar o problema com o som? a culpa era minha Paulo era porque eu estava com dois cengouts abertos ah, era você eu tenho que pedir desculpa a todos que acharam que eram é o cengout que você criou né Paulo um é bom dois é excelente tá bom Marcelo essa correção que você mostrou essas alterações elas são fruto pura e simplesmente da suavização natural quer dizer os grandes baixam e os baixos crescem ou tem mais alguma coisa aí? olha quando vem essa correção aqui essa correção já está levando em consideração a variável ambiental e também tem essa componente espacial que a gente está colocando que é o modelo ICAR eu acho que é a soma dos dois tem um problema nesse modelo a meu ver que é o seguinte na hora que você está colocando a estrutura espacial o que você tem como estimativa final é o valor esperado é o score corrigido então é esperança a esperança a posterior e o valor esperado ele já é suavizado pela própria definição é um valor esperado então você tem uma distribuição ali você está pegando um ponto central então eu acho que é a soma desses elementos todos assim ambiente mais essa suavização agora na correção existe eu não sei se eu perdi alguma coisa mas existe alguma coisa explícita para dizer se uma determinada variável ambiental favorece ou desfavorece uma operadora ou é só em função do entre aspas ajuste assim mesmo ou existe uma indicação explícita tal condição ambiental favorece ou desfavorece então raios ou chuva aquelas que você mostrou tem tem uma questão interessante Paulo deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta porque é o seguinte como no final o regulador abre margem para as empresas questionarem obviamente aquela empresa vai falar o seguinte qual que é a variável que é melhor para mim então se você pensar assim São Paulo São Paulo é índice de violência agora se você pegar assim Amazonas Amazonas vai atrás de vegetação alta então assim a minha interpretação para o problema é o seguinte tem tem variável ambiental que só favorece uma ou duas empresas você não deveria nem considerar então o regulador normalmente pensa em qual a variável ambiental que na verdade tem um efeito global mas não existe isso a meu ver não existe isso então não sei se eu respondi a sua pergunta eu desligo o microfone e às vezes demora para voltar aparecer aqui é parcialmente Marcelo eu entendo que uma ou outra pode favorecer um ou outro mas então há um direcionamento por exemplo densidade de consumidores ali no último então há uma indicação por exemplo que maior ou menor densidade de consumidores melhora ou piora o índice você tenta fazer uma descrição assim que seja coerente do ponto de vista teórico então por exemplo deixa eu só mudar a transparência vamos pegar aqui vegetação alta então onde você tem uma vegetação alta você está ocorrendo um score mais baixo então isso faz sentido não é só um estado que está tendo essa influência então você tem toda uma região aqui então essa variável faria sentido de ser ajustada agora quando você pega aqui índice de violência só o estado de São Paulo e esse índice de violência aqui ele é medido para o estado de São Paulo então não é uma questão aqui dessa variável o índice de violência está beneficiando São Paulo é porque essa variável aqui ela foi estruturada como sendo um único valor para todo o espaço de São Paulo todo o estado de São Paulo então para mim índice de violência não deveria ser nem considerado então você tem uma interpretação plausível então quer dizer que mesmo você tendo várias operadoras atuando ali em São Paulo a escala do mapa não permite ver porque o norte sempre domina o mapa do Brasil mas dá para ver que tem várias operadoras em São Paulo todas elas tem o mesmo valor de índice de violência é isso que você está dizendo? é então por exemplo esse mapa aqui ele está meio que equivocado você não poderia usar isso agora tem uma outra coisa que a gente então o que a gente está fazendo? por mais que a gente ajuste o modelo a gente tem que voltar na análise exploratória mais de uma vez para tentar entender o que está acontecendo então esse resultado do índice de precipitação aqui surpreendeu a gente porque na hora que a gente fez o skater ele separou o nordeste e aí normalmente a gente pensa que o que é ruim para a empresa ter um índice de precipitação alto tudo bem então quer dizer que o sul estaria nessa condição e o norte estaria nessa condição mas também é prejudicial para uma empresa ter um índice de precipitação muito baixo então assim se ela trabalha num deserto aquilo dali também tem impacto nela então o índice de precipitação não é uma variável do tipo quanto maior pior na verdade é quanto maior pior e quanto menor pior então isso daqui não pode ser considerado simplesmente unidirecional assim como se fosse linear é por isso que eu estou assim aonde na hora da correção essa informação entra por enquanto ela está entrando como se fosse uma componente linear do tipo ou maior pior ou maior melhor é isso que eu acho que aos poucos a gente está chegando no que eu queria perguntar desde o primeiro comentário que é isso esse exemplo que você pegou é muito bom e eu fiquei com a impressão que o método não leva em conta essa informação digamos da avaliação daquele fator ambiental me parece que seria necessário incorporar isso Paulo com certeza mas a questão é o seguinte uma outra coisa que eu falei na apresentação que é o seguinte se eu pudesse escolher já conhecendo um pouco dos dados se eu pudesse escolher qual a variável que impacta qual região eu diria o seguinte o norte é vegetação alta o nordeste é índice de precipitação baixo então pelo menos essas duas eu consigo diferenciar agora do restante do mapa aí você realmente tem que entender qual que é o ambiente que penaliza mais aquelas empresas então dizer que o índice de precipitação é a única medida para todo mundo não existe para mim não existe e o modelo não leva em consideração como se você falasse que em partições diferentes você tem que ter componentes ambientais diferentes mas em algum momento você não coloca tudo isso no modelo? coloco na verdade o que a gente coloca é o seguinte a gente está colocando no modelo FEC FEC porque seria uma mistura de todo mundo só que FEC que é a frequência de energia interrompida isso não é variável ambiental isso é uma mistura de ambiente com limitações ou falta de gestão da empresa então isso não é ambiente é uma mistura dos dois então a gente teria que por exemplo pegar o FEC e tirar do FEC aquilo que é ambiente daquilo que é gestão agora é uma pergunta Paulo então por exemplo nesse problema aqui a gente começou assim eu lembro que no início a gente chegou já vamos colocar um carro direto e aí no final das contas a gente falou assim olha não estamos entendendo essas variáveis a gente não pode simplesmente ajustar o modelo e chegar a essa conclusão então a gente partiu para o índice de Moran e para o skater o skater foi até recente uma questão de dois meses atrás a gente começou a explorar o skater tem alguma outra sugestão em relação olha usa essa estatística para explorar melhor esses dados a gente já está usando diagrama de dispersão essas coisas todas mas se vocês pensam em alguma outra coisa que poderia ser utilizada aqui eu não sei o pessoal está escrevendo uns comentários aí essa interface nova aí do deixa eu ver se eu consigo ah não esses balõezinhos que aparecem no nome das pessoas é novidade para mim então eu estou me batendo um pouco eu acho que tem tem uma janela de chat ah está ali tá eu estou visualizando aqui é a janela de chat eu realmente eu tenho muita dúvida desses modelos espaciais com dados com essa estrutura de vizinhança tão estranha porque as unidades são geograficamente muito distintas em termos de tamanho né aham é em São Paulo os vizinhos estão tudo pertinho não sei o que lá no norte é outra coisa totalmente diferente é é o número de dados é relativamente pequeno né então eu até a solução do skater me agrada porque o skater uma vez que você ligou ali ele 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 por mais que ele tenha estrutura de vizinhança mas eu acho que ele é ele é mais menos suscetível a isso aí agora esses modelos caras aí não sei se eles realmente adicionam valor a ao problema não eu acho que o valor está mais nas variáveis como que elas entram no modelo e enfim e com essa questão do direcionamento delas né que pode não entrar de forma linear eu não sei ver se alguém quer falar mais alguma coisa eu estou tentando elaborar aqui na minha cabeça mas os métodos mais legais que você conhece que você trabalha são muito limitados também né Marcelo porque é um conjunto de dados pequeno né são assim a gente só tem 61 observações então a base de dados é pequena então tem até uma coisa interessante que a gente está fazendo a revisão de literatura sobre quais os modelos que são utilizados para corrigir por essas variáveis ambientais e uma das sugestões é o modelo Tobit porque o score de eficiência está entre 0 e 1 então você tenta explorar essas variáveis ambientais usando o Tobit mas a gente está começando a tentar entender isso só olhando aqui os comentários aqui que eu li o primeiro comentário que eu vou responder que é o da Silvia eu não sou loiro eu sou careca voltando ao ao assunto né mas é isso e uma outra coisa que é o seguinte a gente vai lá e conversa com o regulador e eu coloquei assim não adianta você mostrar para o regulador assim ah eu usei um modelo baseano com o componente latente não sei o que que aquilo dali é desculpa é é é é é muito complexo para eles então tem que ser uma coisa muito simples só que OLS está simples demais assim mínimos quadrados aqui regressão linear é simples demais e não funciona na maioria das vezes então a gente tem que trabalhar com coisas básicas é interessante nesse ponto é muito interessante é esse que a Silvia escreveu aí efeito de interação e tudo né talvez seja explorar mais o que o como é que chama essa frequência é fec né fec o fec ele tenta meio que representar isso né porque como como você disse ele não é uma variável ambiental mas ele pode ser parcialmente impactado por questões ambientais além das questões operacionais né isso e talvez a a distinção esteja exatamente em algum tipo de combinação dessas variáveis ambientais e não nelas especificamente né é um experimento que a gente fez essa semana porque você só tem 61 observações então se você coloca no seu modelo mais de uma variável ambiental as variáveis ficam não significativas porque a correlação delas é baixa assim com o score então você vai colocar o que uma duas variáveis no máximo então se você pudesse processar as suas variáveis e chegar na conclusão de uma seria ótimo então o que a gente sugeriu que fizemos essa semana foi o seguinte não ajusta o modelo ainda a correção mas você pega o FEC como a sua variável resposta e aquelas variáveis ambientais que você realmente considera ambiente como as suas preditoras e ajusta o modelo linear e tenta a gente ajustou o modelo linear né onde a resposta é o FEC e a gente usou aquela aquela o read regression que é o seguinte a gente vai penalizar os parâmetros do modelo para encontrar o melhor modelo preditivo do FEC e a gente conseguiu aí um modelo que explica 54% do FEC assim o R2 de 54 e a gente está considerando que como a gente está descrevendo o FEC pelas variáveis ambientais então a gente está conseguindo filtrar do FEC aquilo que é ambiente mas é então uma versão simplificada e usando essa variável como sendo efeito do ambiente só que agora eu vou até viu aqui a Silvia a Silvia escreveu se é uma boa ideia árvore de regressão tudo bem usar árvore de regressão no FEC o único problema Silvia é por exemplo como você explicar isso para o regulador no final isso é difícil então você fala assim usei árvore de regressão e eles entendem muito bem o modelo de regressão mínimos quadrados isso é muito claro para eles então se você coloca o modelo um pouquinho mais sofisticado aí já fica difícil de justificar porque você usou o problema da árvore eu acho que não é nem esse porque assim dá para explicar a árvore a árvore é uma coisa que as pessoas entendem fácil na verdade eu já vou dar uma aulinha de árvore começando dizendo que a árvore é um tipo particular de regressão mas eu acho que o problema não é esse o problema é que é pouco dado para você ter uma árvore razoavelmente informativa e tem uma questão interessante que é o seguinte pelo fato de você ter poucas observações você pode chegar naquela situação onde você ajusta o modelo o p-valor da não significativo mas já é conhecido que aquelas empresas são impactadas por aquela componente então é o seguinte nesse ponto você vai realmente olhar o p-valor e se ele for não significativo você pode até mesmo ignorá-lo por conta da evidência a prática esse é um dos casos da estatística onde o p-valor pode ser desconsiderado ou você pode aumentar o nível de significância em virtude da base de dados ser pequena e você assumir que o conhecimento teórico está prevalecendo eu não tenho nenhuma informação específica mas voltando naquele meu comentário eu acho que tem que ser uma coisa que você tenha mais informação subjetiva usada explicitamente e talvez para construir variáveis tipo FEC ou outras variáveis induzidas por uma combinação dessas que estaria de certa maneira contemplando a interação como foi dito por alguns na tentativa de encontrar sei lá uma ou duas coisas que fossem usadas nessa correção enfim para se pensar esses são os desafios que a gente tem como estatístico problemas não tão longe de ser bonitinhos que a gente pega abro aqui minha caixa de ferramenta tiro uma determinada ferramenta e vai resolver a gente não sabe nem qual ferramenta usar direito o que é interessante é o seguinte nessa dúvida das ferramentas volte às ferramentas mais básicas que você tiver tipo assim análise descritiva mapinhas e gráficos de dispersão tá bom muito bem mais alguém tem mais algum comentário pessoal eu fiquei curioso com a aplicação do DEA ali eu ouvi falar disso numa situação bem diferente numa situação mais social mas ainda relacionada a eficiência só que dado o tempo eu vou reservar a dúvida para um encontro no futuro talvez a gente possa ter alguma coisa sobre aplicações de DEA em substituição a modelos de regressão deixa eu só fazer um comentário final que achei super interessante essa colocação porque é o seguinte esses tipos de modelo eles não são muito comuns no ambiente de estatística mas do ponto de vista de empresa são modelos assim que são importantíssimos então eu assisti uma palestra recentemente e são modelos conhecidos como modelos de programação linear então é até uma sugestão minha para a comunidade de estatística olha gente essa área de programação linear ela é assim se vocês pudessem agregar isso no conhecimento de vocês então eu estou aprendendo agora a mexer com DEA ele parece muito com regressão quantílica e é justamente essa questão de se avaliar extremos assim você não quer um modelo que passe na média dos seus dados você quer um modelo que passe sei lá num quantil ou envelope os seus dados isso na área de eficiência e desses modelos de cálculo de eficiência é o quente então eu acho que é uma excelente sugestão o que deve estourar nos próximos anos o que a indústria requer hoje eficiência modelo de eficiência e vai nessa linha Marcelo nesse espírito já falando um pouco se você olhar aí a programação da Terça Insana esse está bem no espírito sabe então para você que está sempre nessas áreas de interface aí fica o convite em aberto se você estiver estudando alguma coisa falar deixa eu apresentar isso aqui o interesse é ser o básico do básico do básico para nós como é uma programação bem informal não é um seminário formal é bem o que a gente quer mesmo é compartilhar coisas que muitas vezes a gente um de nós está começando a mexer deu uma vida deu uma estudada deu uma experimentada e compartilha isso sem compromisso com o escotal com profundidade e você é uma pessoa perfeita para isso porque você está sempre navegando por essas outras áreas dada a sua formação o Marcelo Marcelo veio da área de engenharia viu pessoal ele é mais estatístico enfim sinta-se constantemente convidado a fazer apresentações de coisas dessa natureza para a gente obrigado Paulo vou esperar assim amadurecer um pouquinho mais no DEA aí eu volto beleza senhoras estamos no nosso horário de usual se não tiver mais nenhuma mais um comentário acho que nós vamos interromper excelente agradecimento de nós todos aqui o Marcos me pediu eu vou mandar para você também o Marcos pediu eu passo um certificado normalmente a gente não faz mas como o Marcos pediu eu já vou aproveitar já faço já mando para ele para você tá bom? ok então tá bom ok Marcelo estou só reforçando nós agradecemos a sua participação se você olhar no canal do Youtube do Legio FPR você vai ver os encontros anteriores as terças anteriores o seu vai ficar lá disponível também se você não se não tiver nenhum problema ok e aí fica o convite como o Paulo acabou de falar para encontros no futuro a gente discutir mais coisas obrigado muito obrigado esteja apresentando ou acompanhe nossa programação quando tiver algo de interesse seja na plateia ou no palco Marcelo um grande abraço obrigado pessoal um abraço para aqueles que estão no Legio até a tarde a gente se vê ok um abraço Paulo e aí